Fala galera, beleza? Aqui é o Fritz e eu fui convidado pelo pessoal da Nova Cybertron para falar sobre os 10 anos do lançamento do primeiro filme live action dos Transformers. 10 anos. Eu tinha 10 anos quando esse filme saiu. Bom, para quem me conhece sabe que a minha história com Transformers começou um pouco antes de 2007 com o desenho da nova geração mas foi o primeiro filme que me prendeu os Transformers, que me fez gostar deles até hoje que me segurou a franquia até eu começar a usar a internet, porque na época eu ainda não usava e foi por isso que eu comecei a pesquisar e descobri todos os 25 anos que Transformers já tinha na época e me tornei o fã que eu sou agora. Minha coleção começou por causa dos brinquedos do primeiro filme então por mais que hoje seja fácil para a gente dizer que ah, os filmes poderiam ter sido diferentes, eu queria que alguma coisa podia ter sido melhor ainda mais agora que a gente está chegando no quinto filme, que muitas coisas podiam ter sido melhores mas o importante é que o primeiro filme fez o melhor que dava para fazer na época e salvou os Transformers do esquecimento, porque a coisa não estava fácil na época para a franquia e fez tantos fãs novos, rejuvenesceu a série, tipo, eu incluso afinal a nova geração poderia ter sido só mais um dos desenhos que eu gostava quando era criança mas foi por causa do filme que acabou se tornando tão importante para mim já que foi o que me introduziu aos Transformers e que me levou ao filme que me fez ser fã dos Transformers até hoje então para mim, o primeiro filme dos Transformers foi muito importante e ainda é muito bom até hoje eu não faço críticas ao primeiro história, roteiro, qualquer coisa assim quanto a ele, eu não tenho críticas eu acho super válido e super legal eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi perto do lançamento quando eu estava passeando em algum shopping com um primo meu e eu vi um pôster muito grande tipo, era a parede inteira e eu fiquei chocado com aquilo, porque eu não esperava, do nada sabe, eu assistia o desenho na TV e achava que era só aquilo e de repente tinha um pôster gigante sobre um filme na minha frente se não me engano era aquele pôster que tem o Optimus e o Megatron se olhando, sabe, de lado assim e daí o meu primo chegou do meu lado e ele olhou também o pôster e eu lembro que a reação dele foi dizer ah, Transformers eu não gosto do desenho e eu fiquei tipo sai daqui eu não me lembro na verdade o quanto eu fiquei empolgado porque na real eu não sei se eu realmente acreditei que aquele pôster fosse verdade mas aí chegou o dia que estava passando no cinema aqui e eu pensei pô, vou lá ver e eu vi e eu confesso eu confesso que eu pensava que o filme era baseado na nova geração porque era só o que eu conhecia então eu esperava algumas semelhanças que obviamente não tiveram mas de jeito nenhum eu fiquei decepcionado com o filme eu fiquei maravilhado na verdade foi incrível eu não sabia porque o Optimus Prime não era um caminhão de bombeiro mas eu achei legal o caminhão com fogo e tal o Megatron até que é parecido tudo bem que ele não é preto mas é parecido com o da nova geração então eu gostei do Megatron eu lembro que eu saí do cinema muito, muito feliz eu lembro também que eu gostei muito do Frenzy a primeira vez que eu vi um filme eu saí e a primeira coisa que eu falei pra minha mãe foi que tinha um robô que virava um rádio e eu não esperava isso eu achava que Transformers só podiam virar coisa grande e não um rádio na época eu não conhecia o Soundwave ou o Megatron da G1 então eu fiquei impressionado de ver um Transformers que virava um rádio uma coisinha pequena eu achei ele bem legal infelizmente a gente vai crescendo e né essa autoestima toda que a gente tem quando a gente tem 10 anos ela vai diminuindo um pouco mas gosto muito ainda de lembrar o impacto que o primeiro filme teve pra mim né a importância que teve por mais que hoje em dia eu não sou mais assim tão ansioso pelo próximo filme dos Transformers eu nunca deixei de ser fã dos Transformers isso é o mais importante a minha coleção continua de pé e tudo graças a esse filme então eu fico muito feliz pela toda a alegria que esse filme me trouxe quando eu era criança e eu tenho certeza que o filme também foi muito importante e ainda é muito importante pra muitos amigos fãs de Transformers Brasil afora espero que tenham gostado da minha singela homenagem a esse filme e até o próximo vídeo quando o pessoal da nova Cybertron precisar de mim de novo falou Tchau